Não, não precisa de um jeito Não Aí mano, agora cê treme na base E enfrentar o MC Ang é garantia pra próxima fase Porque esse cara é muito fraco E desse jeito mano, eu vou fazendo um strike aqui em P Aí eu vou fazendo um freestyle que eu me embolei Mas cê sabe meu mano, eu sou sensei E você sabe que você não vive em alfa dela Você fala que é namoral, mas quando cê é um já noela Tá vendo meu mano, como eu te gasto no ataque E desse jeito sua mente dá até firipaque Tá vendo meu mano, o que eu passo aqui é o Kit Kat Fala que é favela, mas só vive dentro da lanchonete Pegou a visão meu mano, eu já gasto no ataque Tá vendo meu mano, como cê só ficou de crack Tá vendo meu mano, você nunca evolui Você sempre senta, mas você é que geral te exclui Porque meu mano, sabe que você nunca é bom Você não evolui, você não é um pokémon Mas tá ligado mano, você tá de marala Você não é um pokémon, você é a pokebola Tá vendo mano, eu já te gasto nesse ataque Que mano, cê sabe que cê sabe que cê sabe Tá vendo eu faço freestyle, você perde Você pode tentar mil vezes, nunca que você me ganha porque você não é nerd Direto de resposta, 45 palavras, eu me sei Gal, gal, gal E aí rapaziada, fé, fé, fé Tá entenderam, ó Você falou de um pokémon vai tomar no cú Joguei minha pokebola, pata-prima e ela segurou no Pikachu O bagulho é muito joio, você não avisou meu mano Eu vou chegar aqui na resposta improvisando Aí, você falou lá no base, na base, falou que era garantia de ir pra próxima fase O bagulho é muito sério, freestyle é terno, é garantia de próxima fase Vai passando a fase do desacerto externo O bagulho é todo vai morrer E eu vou te explicar porque pra próxima fase você não vai acontecer Não vai vencer porque você não aguenta no freestyle você é fraco e na porrada não se esquenta O bagulho é muito joio, entenda e se garante E quem te amata agora mano é o MC Yang Fazendo a rima no estante, sabe arrancando o teu song no freestyle Mas é foda é o forte que o Bang Bang O bagulho é muito doido, é fluométrica elevada Você não sabe o que é isso porque tu faz decorada Segundo round, mais 45, MC Yang O bagulho é muito doido, é muito doido e eu não te gasto na hora Pra você ver que agora na batalha você chora Não sei se é Zubat mas to tranquilão Se a todo mundo odeia o crise eu apresento o maicão negão Mas eu prazer você gasto nessa levada Pra você ver que é tudo improviso, não é decorada Você atrás de casa, mas mesmo assim não faz nada Porque é fraco na levada, sabe que você não manda nada menor Porque cê é fraco pra caralho Nego drama, tá ligado? Você é igual, eu não me atrapalho Tá ligado, né, lalá? Tua mãe vende o seu pané para cheirar Aquele pão, a minha nossa Seu bem, cê é grande, igual os nego drama Eu tá com fogo e você, cê tá ligado E você vai pra lama É favela, vive dois, puta que pariu Porque você é o cover, Demi Vebio Bagulho é muito lento e eu te amasso Eu boto a cara à frente, tá ligado, frio é o aço, porra Segundo round, direito de esboche 45 segundos, MCDG Mata ele, porra Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Você falou que a minha mãe é cracuda E cê se esquece Vou ver se ela te presta um crack Pra ver se você é uma igreja Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E desse jeito nenhum A rima é bem bolada Cê sabe que você falou vários bagulho Mas no rap aqui cê só falou em tudo Você falou que comeu a prima e deu até briga Porque ela pegou um macaquinho pra levantar sua barriga E desse jeito nenhum A rima é bem bolada E cê se chama Cê só falou que eu jogo em tudo Sabe, meu mano, que cê só falou em tudo Tá vendo, meu mano, como eu te mato E desse jeito, mano, aqui já é eu de jacato Sabe por que, meu mano? Fala quem? Eu pareço o MV Bill Eu pareço o Lenda E você parece quem? E você parece quem? Tá vendo? E desse jeito o mano sabe que eu sustento Cê falou, meu mano Você falou que me ganharam mano a mano Mas cê sabe que aqui você não tem grana Sabe por que, meu mano? Eu deixo pra depois Se você não ganha tanto mano a mano Só porque você é dois Primeiro batendo da noite Yang contra MC DG DG contra MC Yang Parulho, quem gostou da rima é bem pro estário do MC Yang? O que me frio, a rima é bem pro estário do meu mano? DG Parulho, MC DG MC Yang DG classificado